Olha a Milena, olha que linda! Olha a onça, olha que linda, que maravilha, ela está braba, você viu como ela vai logo nas coisas, olha que coisa linda! Vou pegar um peixe para trazer aqui, olha, aquilo ali já dava, foi embora! Ela quer peixe bem... Olha, ela está com fome, quer comida? E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...